A gente tá próximo a hora do almoço, né? Agora tem como colocar o relógio, Calife, só pra ver que horas são agora, pra gente compartilhar quem tá em casa, ó. Dois minutinhos pro meio-dia. Tem muita gente que já tá assistindo Casa Grande, ali sentado na mesa, almoçando, ou então tá ali preparando a comida das crianças. Quero perguntar pra você que tem filho pequeno, como é que tá a alimentação no seu filho? Tá comendo direitinho ou ele tá fazendo um pouco de birra? Tem muitos pais aí que enfrentam dificuldade quando o assunto é inserir novos alimentos aí na dieta das crianças, principalmente quando envolve aí frutas, legumes e verduras. Inclusive, muitos pais mandam mensagem pra gente, falando, ó, prepara reportagens sobre o assunto pra ajudar a gente a tentar solucionar esse problema. Foi o que a gente fez. Nós preparamos uma reportagem mostrando aí que pra conseguir convencer os pequenos de que eles têm que se alimentar de maneira correta, é uma coisa que demanda muita dedicação, paciência e, em alguns casos, inclusive, a ajuda de especialistas. Um dos dilemas vivido por muitos pais é quando chega a hora de inserir alimentos novos na alimentação dos filhos. A resposta quase sempre é a mesma. Andresa, mãe do Breno, conta que ele perdeu o apetite depois de uma crise de laringite. Desde então, ela sofre na hora das refeições. Já tentei de tudo. Os médicos falam que é pra ter um pouco de paciência com ele, que é pra ir oferecendo, né, a comida, pra não deixar de oferecer. Mas também que não é pra forçar, porque às vezes ele pode pegar um trauma maior ainda da comida e não querer mais comer. Situação parecida vive a Jaqueline. O Rafael tem dois anos, não come verduras, legumes, frutas. Ele só quer saber de arroz, ovo e guloseimas. E tem dias que nem isso. Ele quer somente a mamadeira. Eu faço de tudo. Tento até tentar colocar legumes junto com suco. Que nem esses tempos atrás eu fiz suco de laranja com beterraba. Mesmo assim, não foi. Até eu tentei convencer o pequeno, mas sem sucesso. Olá, mãezinha. Não quer nada. Segundo este pediatra, é muito importante que os pais não cedam à chantagem dos filhos. Nesse momento é muito importante o âmbito familiar, os hábitos e costumes da família pra introduzir a alimentação. E num futuro maior, tentar levar essa criança a uma melhor alimentação. Até um ano isso é muito fácil de fazer, entre aspas. A criança muitas vezes aceita, mas nós comandamos o apetite da criança. O apetite não, e sim o costume de comer, porque ela aceita o que nós damos. A falta de interesse pela comida costuma ser somente uma fase que passa com o tempo. Mas em alguns casos, um profissional deve ser procurado. Investigar alguns com exames, exames laboratoriais, pra gente ver se tem deficiência de algumas vitaminas e algumas coisas que são necessárias pra criança pra tentar corrigir isso. Segundo passo, é passar com o nutricionista pra orientação dos pais.